Bem-vindos a Campo Novo do Paracis. Uma cidade em pleno desenvolvimento e crescimento econômico. Localizada a 400 quilômetros da capital Cuiabá, nossa cidade oferece uma infraestrutura completa para quem quer viver, trabalhar e investir. Com uma economia diversificada, Campo Novo do Paracis é uma cidade que oferece oportunidades para todos. O município é altamente favorável para negócios e oferece mão de obra qualificada e uma localização estratégica que facilita o escoamento da produção. Mas Campo Novo do Paracis não é apenas trabalho e negócios. Também somos uma cidade rica em belezas naturais e que oferece qualidade de vida para seus moradores. A Câmara Municipal de Campo Novo do Paracis está sempre trabalhando, tornar nossa cidade ainda melhor. São inúmeros projetos municipais que buscam melhorar a qualidade de vida de nossos moradores, com obras de infraestrutura, investimentos em saúde e educação, entre outras iniciativas que visam o bem-estar de nossa comunidade. Campo Novo do Paracis. Uma cidade que oferece oportunidades para quem quer investir e qualidade de vida para quem quer morar. Venha nos visitar e descubra tudo o que nossa cidade tem a oferecer. Câmara Municipal de Campo Novo do Paracis. Sempre trabalhando por você.